A comunicação e o jornalismo são transcendentais para a manifestação cultural, seja ela qual for. E se deve até aplaudir de qualquer maneira, de qualquer sorte. Eu estou me valendo de um espaço que está me sendo oferecido para falar de carnaval. Eu há 50 anos estou na mídia falando de carnaval e vou fazê-lo até o último suspiro. E quando isso acontecer vai ter uma passista sambando em cima do caixão. Mas tudo bem, eu quero invariavelmente que os meios de comunicação se preocupem com teatro, música, cinema. Carnaval, por que não? Carnaval como motivo de mobilização popular e como manifestação cultural. Nós temos que prestar mais atenção no que seja a cultura no carnaval.